O título da mensagem de hoje é Crucificando a Carne, com base em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, onde nós lemos o seguinte, porque as obras da carne são manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Continuando, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A carta de Paulo aos Gálatas ataca com força a doutrina falsa que alguns cristãos judeus estavam ensinando, pela qual tentavam obrigar os cristãos a obedecer a lei que Deus havia dado aos israelitas no Velho Testamento, conforme nós lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 1. Onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer-lhes a verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Aqui está a palavra de Paulo, um pouco bem clara. Oh, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer-lhes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. E no versículo 12, então, ele continua, Só quiseram saber isto de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ele, então, demonstra efetivamente que nossa justificação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei de Moisés. Gálatas 2.16, nós lemos, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Os primeiros quatro capítulos do livro apresentam e defendem seus argumentos para mostrar que não somos escravos sob a velha lei, mas livres em Cristo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo faz este forte apelo. Paulo faz então uma transição dos argumentos doutrinários contra este erro de alguns irmãos judeus para os argumentos práticos que todos podemos e devemos aplicar em nossas vidas. Pondo de lado a lei do Velho Testamento, ele continua dizendo Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Este contraste entre nossa liberdade em Cristo e a escravidão à carne é desenvolvido nos versículos finais do capítulo 5, onde ele mostra que devemos andar no Espírito e recusar-nos a satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne. Ele nos diz que estamos em uma guerra, que o Espírito deve vencer para ajudar-nos a ser vitoriosos. Ele enumera as obras da carne e coloca-as em contraste direto com o fruto do Espírito. Vai nos ajudar a vencer o inimigo dos desejos carnais, se considerarmos cuidadosamente esta lista e o significado das palavras que Paulo emprega. Agora, no capítulo 5 ainda, de Gálatas, versículos 19 a 21, ele relaciona as obras da carne. Muitos dos pecados listados aqui são semelhantes, portanto, pode ajudar o seu entendimento se os considerarmos em grupos. Pecados de impureza sexual. Prostituição é um termo amplo que descreve relações sexuais ilícitas. Sua origem, como pode ser entendida pela tradução comum, prostituição, vem de uma palavra que descrevia amor, que pode ser comprado e vendido, onde uma pessoa é usada e descartada. Em vez de restringir as relações sexuais, como Deus tensionava, somente há um casamento legal por toda a vida de um homem com uma mulher, como lemos em Gênesis 2, 24 e Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que passamos a ler agora, que diz o texto bíblico de Hebreus, capítulo 13 e versículo 4, lemos assim, Vem venerado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Aí está uma palavra muito clara que deixa o casal sob responsabilidade de viverem para marido e mulher, como a Bíblia recomenda. Casamento venerado indica casamento respeitado. Versículo 19, impureza, significa basicamente sujeira. Ela fala da impureza que corrompe a moralidade e a alma de uma pessoa. Ela pode ser usada para falar de impureza religiosa, mas também veio a significar corrupção moral. Essa impureza separa uma pessoa de Deus que é puro e santo. E ainda no mesmo texto, 19, lascivia, sugere um amor ao pecado de quem perdeu sua vergonha e imprudentemente viola a lei de Deus. É normalmente usada para falar de tal atitude para com os pecados sexuais, pecados de impureza espiritual e religiosa. Idolatria, versículo 20, é essencialmente a adoração de uma criatura quando deveríamos adorar somente o Criador. É assim uma rejeição de Deus e de sua posição de autoridade e honra. Pode ser cometida na adoração à imagem, como nós lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 23, que passaremos a ler para conhecimento dos nossos ouvintes. O que diz a Bíblia Sagrada nesse particular? Por quanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusáveis. Então está aqui apontando essa colocação que acabamos de ler. Por quanto? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de ave e de quadrupes e de répteis. Que degenerescência aqui a Bíblia aponta com relação à forma de adoração que alguns homens, que algumas pessoas adotaram, ou na exaltação e na busca de coisas materiais, como lemos na Bíblia Sagrada, em Mateus 6, 24, que passamos a ler também para conhecimento dos nossos ouvintes. E aqui diz o texto bíblico da seguinte forma, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e atuar. Amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Mamão aqui é um tipo de divindade ligada ao dinheiro. Era uma forma de indicar a pessoa que tinha mais apego ao dinheiro do que propriamente a Deus. Ou na exaltação e na busca de coisas materiais. Então, o versículo 20, também do texto lido, aponta feitiçaria. Vem da mesma raiz da palavra farmácia. Ela originalmente se referia a drogas medicinais. E com o passar do tempo, veio a ser associada com o abuso de drogas e, finalmente, com o abuso de drogas em bruxaria e feitiçaria. E ainda temos pecados contra outras pessoas. As obras da carne incluem oito palavras que se referem a conflitos e divisões entre pessoas por causa de atitudes egoístas e pecaminosas que destroem as relações pessoais. Esses pecados têm destruído muitas amizades, famílias e igrejas e têm que ser vencidos para se andar sob a direção do Espírito Santo. Inimizades é uma palavra comum para descrever a separação entre inimigos. É a mesma palavra que Paulo usou em outro lugar para falar da separação de Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 7. Passamos a ler onde encontramos o seguinte. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou a divisão entre os judeus e os gentios, que foi removida pelo sacrifício de Cristo, de acordo com Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Nós lemos essa palavra bíblica que diz o seguinte. Capítulo 2 de Efésios, versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui Paulo já está falando a outro grupo de pessoas, a igreja de Éfeso. Os cristãos têm que amar seus inimigos e não podem imitar o ódio do mundo. Palavras que Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, no famoso Sermão de Jesus, Sermão do Monte, onde nós lemos, então, no capítulo 5, versículo 43 a 48, nós lemos o seguinte. O visto que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bem, dizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, pois se amardes os que vos amam, que galardão haveréis, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Palavras difíceis de serem guardadas, de serem obedecidas, mas são preceitos do Senhor Jesus Cristo no sermão do monte. Para os cristãos, amar seus inimigos, e não podem imitar o ódio do mundo. E temos ainda porfias no versículo 20. São o comportamento que resulta da atitude da inimizade. Esta palavra descreve debates, disputas e lutas que frequentemente ocorrem quando pessoas estão preocupadas de modo egoísta em proteger seus próprios interesses. E ainda ciúmes, é uma palavra que fala do medo de perder alguma coisa, que leva a conflitos com outros, e até mesmo a ressentimentos e ódios a outras pessoas. Iras é uma palavra forte que descreve a fúria e o impulso violento contra coisas ou pessoas que nos ofendem. É frequentemente vista na tendência de pessoas a reagirem quando se sentem lesadas. Em contraste, Paulo disse que não temos que procurar vingança, mas devemos deixar a Deus o exercício da justiça. Romanos, capítulo 12, versículos 19 a 21, nós lemos a recomendação bíblica para esses casos que estamos lendo. Capítulo 12, capítulo 12, versículo 19 a versículo 21, diz o texto bíblico. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira porque está escrito, minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que tal, meu prezado ouvinte, está disposto a obedecer a palavra de Deus nesse particular? É o que a Bíblia recomenda. Discórdias. Descrevem as dissensões que resultam de ambições egoístas. É uma palavra política que descreve a campanha partidária pela honra e posição. Tal política não tem lugar entre os servos de Cristo. Paulo diz que a solução para tais conflitos é imitar a atitude altruísta e sacrificial de Cristo, como nós lemos em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 8. Vamos ler o conselho da Bíblia Sagrada para que a nossa vida possa andar mais no prumo da palavra de Deus e assim agradarmos a Deus na nossa forma de viver do dia a dia. Filipenses, capítulo 2, nós lemos versículos 1 a 8. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí está o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que deve ser o nosso orientador, o nosso, a nossa luz, que deve iluminar a nossa vida presente. dissensões descrevem as divisões que resultam quando as pessoas satisfazem seus próprios desejos em vez de buscar agradar a Deus. Para evitá-las, precisamos basear nossa unidade na palavra de Deus. 1 Coríntios 1, e versículo 10, um único versículo, aqui na Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Parece fácil, mas às vezes se torna tão difícil para as pessoas. E no exemplo que Jesus nos deu em João 17, versículos 20 a 23, aqui é o exemplo deixado por Jesus acerca desta situação. Lemos aqui João 17, versículo 20 a versículo 23. Lemos estas palavras de Jesus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra que precisaram de crer em mim. Para que todos sejam um como o Tua, Pai, o és em mim. E eu em Ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste. Para que sejam um como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. e para que o mundo conheça. Que Tu me enviaste a mim e que eu os tens amado a eles como tens amado a mim. São palavras do Senhor Jesus Cristo que são afirmadas com a própria maneira de viver do Senhor Jesus. Temos ainda como obras da carne facções. São seitas ou partidos. Os primeiros três capítulos de primeiras Coríntios mostram que tais seitas não deveriam existir na igreja do Senhor. Não devemos seguir as várias doutrinas humanas que dividem o mundo religioso. Mas devemos nos unir a Cristo e com aqueles que seguem fielmente. Então, cuidado com as seitas que estão aí invadindo as igrejas com conceitos diferentes da Bíblia Sagrada e precisamos ter conhecimento para poder rejeitá-las. Ainda na sequência, invejas são similares, quer dizer, são iguais aos ciúmes. Os ciúmes resultam no temor de perder algo que alguém já tem. as invejas são o ódio e o ressentimento que uma pessoa sente quando o outro prospera. Pecados que demonstram falta de autodomínio, por exemplo, bebedices ou embriaguez, é um problema que tem afligido a sociedade desde os tempos antigos, o abuso de álcool com todos os seus feios resultados de mortes desnecessárias, que lares desfeitos, esposas e filhos maltratados e etc. Continua a ser uma das mais comuns obras da carne. ela não tem lugar na vida de uma pessoa que está verdadeiramente sob o comando de Deus. Não ponha bebida alcoólica na sua boca, porque se você puser, vai começar a ser viciado e depois, quem é que vai tirar? Glutonarias é uma palavra que nos recorda o excesso, mesmo em coisas que são inerentemente mais. Pode ser errado, não é errado comer, mas comer sem se conter é errado. A pessoa que não pode recusar comida, não está mostrando o autodomínio que Deus exige de nós e coisas semelhantes. Esta não é uma lista completa de todos os pecados possíveis que uma pessoa pode cometer. Paulo está simplesmente dando exemplos para ilustrar a diferença entre a pessoa que é governada pelo Espírito Santo e aquela que é uma escrava das paixões carnais. Ele não está desafiando a retirar essas coisas de nossas vidas para que possamos viver e andar no Espírito. A consequência do servir a carne, Paulo não deixa dúvida em seu comentário final no versículo 21 a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Há uma ligação inegável entre nossa conduta e nossa salvação eterna. A pessoa que não permite ao Espírito Santo mudar totalmente a sua vida e remover tal carnalidade não receberá o prêmio de um lar eterno com Deus. Devemos ser transformados dentro de dentro para fora conforme lemos em Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 diz o texto bíblico da seguinte forma vamos ler para encerrar este comentário rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional culto inteligente culto que parte de um raciocínio lógico de poder servir a Deus e olha que Paulo está usando uma terminologia de alguém que está pedindo um favor rogo-vos é um pedido de favor pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional culto inteligente e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus temos vontade de agradar a Deus de todo o coração então a palavra é não se conforme não se adapte adapta adapte a este mundo dos seus costumes que são contrários à vontade de Deus procure servir a Deus de todo o coração inteligentemente usando do seu conhecimento da Bíblia Sagrada para que Deus seja alguém que pode controlar a sua vida para a sua melhor situação enquanto tem a sua vida aqui presente neste mundo amém amém do seu conhecimento